Engraçado, quando fala do mandamento do domingo, um dos argumentos principais é a convivência familiar, que nós perdemos. Perdendo a força da família, não nos reunimos mais para celebrar. Domingo virou dia de festa, da praia, da bebida, dos namoros estragados, de dormir até tarde. Aonde a gente pensa na gente mesmo? Quantas pessoas no domingo desligam o despertador? E acorda 11 horas, meio-dia, aí já acorda mal-humorado, porque foi deitado de madrugada, aí come 2, 3 horas da tarde, aí quando chega no final da tarde está com preguiça, e dá graças a Deus se chegar uma visita, para não precisar ir para a comunidade. Rapaz, eu estava até pensando em a missa, quando faltava meia hora para ir para a igreja, chegou lá um parente nosso, e infelizmente ele não é de igreja. Fazia muito tempo que ele não ia lá em casa, então eu fiquei sem jeito de deixar ele lá e ir para a missa. Mas que pena, foi para isso que o Espírito Santo levou ele na sua casa.